Quando procurei o doutor Maurício, eu estava há 15 dias de uma viagem a trabalho fora do país. O diagnóstico não era nada animador. Havia até a possibilidade de eu perder parte da minha dentição. Isso trouxe uma grande preocupação. Mas, felizmente, o impacto foi fabuloso. Não tive problemas durante os 30 dias que fiquei à viagem. E o resultado foi excepcional. Um grande ganho na minha saúde e na minha qualidade de vida. Além do vasto currículo, um diferencial extraordinário do doutor Maurício é a atenção. É muito humano e um senso de profissionalismo fabuloso. Esse é o tipo de profissional que, geralmente, nós o procuramos quando indicados. E não foi o meu caso. Mas eu, sem dúvida alguma, o indicaria para os meus amigos e para as pessoas que me procurassem com esse intento.